Olá pessoal, tudo bem? Sou Vera Usa Figueiredo, sejam todos bem-vindos, pessoal. Este vídeo é para pais e mães que têm seus filhos nas escolas, que estão suspensos às aulas por causa da pandemia. Alguns lugares, algumas regiões estão tendo aula de forma remota, de forma à distância, através da internet. Então, esse vídeo é para você, é do seu interesse, tá bom? O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 30 de junho de 2020, portanto ontem, o texto base da medida provisória 934-2020, que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias relativos neste ano, em razão da pandemia. Os deputados devem analisar, em outra sessão a ser convocada para este fim, os destaques apresentados pelos partidos com que a intenção de mudar o texto à relatora da MP, a deputada Luisa Canziani, do PTB. De acordo com o texto base aprovado, os estabelecimentos de educação infantil serão dispensados de cumprir 200 dias do ano letivo, e também a carga mínima de 800 horas. Já as escolas de ensino fundamental e médio terão de cumprir essa mesma carga horária, embora não precise seguir o número mínimo de dias aí, de 200 horas. O Conselho Nacional de Educação, o CNE, deverá editar diretrizes nacionais para implementar a regra Segundo a Base Nacional Comum e Curricular, o BNCC, e ser prejuízo da qualidade de ensino e da aprendizagem. Devido o tempo de acesso que estará até o fim do ano, devido o tempo escasso que restará até o fim do ano, para encaixar carga horária nos dias disponíveis, o projeto de lei de convenção permite que o conteúdo deste ano seja aplicado no próximo ano, aglutinando duas séries ou anos escolares. Quer dizer que vai, se não houver mais aulas presencial este ano, o ano que vem terá aí duas matérias no mesmo ano. O texto também prevê que as estratégias de retorno às aulas presenciais deverão ser adotadas em colaboração com outros setores, como saúde, assistência social, além de observar as diretrizes das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino. Para isso, a União deverá prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios. Os alunos em situação excepcional de risco de contrair o novo 19 Sem Fronteira deverá ser garantido o atendimento educacional adequado às suas condições, como regime domiciliar ou hospitalar. Para os estudantes das redes públicas, deve ser garantido ainda a continuidade de programas de apoio, como os de alimentação e de assistência à saúde. De acordo ainda, o texto permite que o sistema de ensino desenvolva atividades pedagógicas não presenciais. Na educação infantil, isso deverá seguir orientações pediátricas quanto ao uso de tecnologia de informação e comunicação. Nos ensinos fundamentais e médio, deverão estar vinculadas aos conteúdos curriculares de cada etapa e modalidade, para contar com a carga horária mínima. Terão de seguir critérios objetivos estabelecidos pela CNE. Esse critério deverá levar em conta as especialidades de cada faixa ou de cada faixa etária dos estudantes e de cada modalidade de ensino no país. Naquele sistema de ensino em que optarem pela atividade não presencial, terão de assegurar os que os alunos tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. Se isso envolver equipamentos, assistência técnicas, a União deverá ajudar o Estado, Distrito Federal e Município, portanto, em favor dos profissionais de educação, quanto aos dos alunos. Esse recurso deverá vir do orçamento de guerra previsto na Emenda Constitucional 106 de 2020. Certo, pessoal? Então, é a votação, é debate em cima aí, discussões em cima dessa medida provisória 934 barra 2020 sobre o cronograma tempos aí, né, de carga horária e dias para o ensino aí de 2020, né, modificações que estão sendo feitas por causa da pandemia, tá bom? Então, vamos ficar atentos a mais informações e irei trazer aqui pra você, que é papai, que é mamãe e que está aí preocupado com o futuro dos seus filhos de modo aí na educação escolar de 2020, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir. Tchau, tchau!